Atenção pessoal aqui do canal do YouTube Lina Luz Oficial, a mensagem do dia 25 de maio de 2018 está aqui no canal Medigore Luz. Então eu vou deixar aqui para vocês, vocês olham aqui na descrição do vídeo, a descrição é aqui, vocês clicam aqui, ou vocês olhem esse último vídeo que eu vou deixar, que é o vídeo da mensagem, vocês já serão direcionados para o novo canal Medigore Luz, ou então aqui em cima, nesse pontinho aqui, que é o pontinho dos cartões, vai aparecer aqui para vocês o nome do vídeo, para vocês serem adicionados. Caso vocês não consigam entrar no novo canal Medigore Luz por essas três etapas, eu vou mostrar para vocês, só vocês digitar aqui no Google ou pelo YouTube, o novo canal Medigore Luz. Então não deixe de ficar aqui também inscrito no Lina Luz Oficial, e se inscreva também no novo canal Medigore Luz, que é um canal que vai ter vídeos exclusivos somente sobre as aparições de Nossa Senhora em Medigore. Então serão muitos vídeos bons, vocês já podem entrar no canal e ver os vídeos, e não esqueçam pessoal de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar, porque o YouTube, ele só projeta os vídeos na plataforma quando a pessoa dá o like, quando ela compartilha, quando tem o maior número de visualização. E se você se inscrever, você tem que apertar o sino de notificação, senão você não vai receber o vídeo gratuitamente no seu celular. Então você pode ser agora direcionado, é só você clicar em uma dessas três etapas que eu mostrei aqui para vocês, e vocês já serão direcionados para o novo canal Medigore Luz, e já podem ver o vídeo da mensagem de Nossa Senhora em Medigore, que foi belíssima. Que Deus abençoe a todos.